Meninas, estou eu aqui na sala e hoje é domingo, dia 22 de março E eu tô aqui com a Miri, eu dormi aqui na sala com a Miri A primeira fica assistindo desenho E eu fiquei aqui até tarde e acabei dormindo aqui na sala mesmo E como o sofá é aquele que eu falei pra você, ele fica bem grandinho assim Então eu estiquei e fiquei aqui com ela, de tarde dormindo Aí eu tô acabando de processar um vídeo, ó Esse vídeo aqui é de domingo passado, né? E hoje é domingo também, então eu vou enviar ele E hoje eu tô pretendendo fazer várias coisas, aí eu convido vocês a passarem Meninas, eu já tomei banho, aí eu coloquei um shortinho Uma blusinha E vou começar a fazer as coisas da casa Então Fazer o café Vai ficar a cozinha inteira com essas roupas Aí eu tô pensando de ir lá pra casa da minha mãe Não sei se eu vou lá pra casa da minha mãe ou se eu vou pra casa da minha amiga Eu vou ligar Pra ela E vou Vou ver, né? Se eu vou na minha mãe ou se eu vou na casa da minha amiga, gente Eu já tava limpando a sala, mas acabou a... A bateria do celular, eu tive que vir colocar pra carregar Eu só limpei o xixi, a mancha de xixi lá do sofá Com vinagre E tirei pó Barre o chão Depois eu vou passar um pouquinho daquilo já que se frecheu mesmo Num sequito na sala A Pietra tá lavando o banheiro, depois eu mostro pra vocês E a Nicole tá arrumando as gavetinhas da Miriam Assim, meninas É... Assim, no que elas podem me ajudar Então essa é uma dica pras mães que têm filhos É... Que eu dou, é lógico, eu não sou nenhuma psicóloga infantil, nada assim Mas eu sempre deixo, assim, aberto a colaboração Sempre eu converso com elas, porque uma tem 13 Outra fez 10 dia 18 E hoje a gente vai até fazer um bolinho surpresa pra ela E... Que hoje é dia 22, como eu disse no começo do vídeo E... E a Isabela tem 8 anos Vai fazer 8 anos agora, o mês que vem E elas já estão numa idade de fazer alguma coisa Ter alguma tarefa em casa Então eu sempre deixo aberto pra elas, assim Mas eu sempre conversei com elas No que elas podem contribuir Na ajuda das casas Porque eu acho, assim, colocar tarefas como obrigação Eu acho um pouco chato Mas eu deixo aberto no que elas podem me ajudar Aí hoje foi muito legal, porque eu acordei Eu falei pra elas Ah, eu vou dar uma organizada na casa, uma limpada E vou aproveitar e gravar o vlog E eu tenho que fazer almoço A gente tem que... Vamos pra casa da avó mais tarde? Aí elas ficaram todas ansiosas Vamos Que é pra casa da minha mãe Aí o que que eu pensei? Eu falei, ah, então... É... Vamos limpar a casa O que que vocês vão poder ajudar? Então elas levantam Cada cá arrumam sua cama Bonitinho O dia de trocar os lençóis Aí eu arrumo Certo? Eu faço aquela faxina no quarto Onde eu troco os lençóis Rasto tudo Limpo tudo duas vezes por semana Aos outras semanas Eu dou uma organizada por cima Passo uma vassoura Passo um pano Rotina normal Aí o que que eu fiz? Eu conversei com elas E a Pietra já se propôs Ah, eu vou lavar o banheiro Vou tomar um banho Vou lavar o banheiro E arrumo a minha cama Então essa é a minha tarefa Falei, ótimo A Nicole se propôs A arrumar a cama dela E... Arrumar as gavetas da Miria Porque a Miria Quando a gente troca muito de roupa As gavetas dela faziam uma bagunça E a Nicole resolveu organizar E a Isabela arrumou a caminha dela E depois na hora do almoço Ela vai ajudar a guardar as louças Então assim Eu sei que tem filhas No meu caso são meninas, né? Eu sempre imponho um pouquinho de tarefas Pra elas assim Não impor, né? Como eu disse Eu sempre peço ajuda pra elas No que que elas podem contribuir Me ajudando Porque quando elas escolhem O que elas querem fazer Elas fazem com prazer Elas fazem bem feito Que nem a Pietra A Pietra quando fala assim Eu vou lavar o banheiro É uma hora ela lavando o banheiro Mas ela deixa o banheiro Entendeu? O banheiro fica limpíssimo Quando ela lava Super cheiroso Porque ela faz aquilo Porque ela escolheu fazer aquilo A Nicole é a mesma coisa Quando ela fala Eu vou arrumar as gavetinhas da Miria Elas organizam Gavetinha de camiseta Gavetinha de short Gavetinha de vestido É muito fofo isso E a Isabela Ela fica feliz De estar junto comigo Na cozinha Guardando a louça Então assim Você que é mãe Que tem filho Sempre faz seu filho escolher E mostrar pra ele Como é bacana Ele contribuir Na casa Pra organização É muito bacana Isso meninas Então essa é a dica De mãe Né? E tá aqui a Pietra Vem Pietra falar um oi Ai Linda Obrigada por ter lavado o banheiro Viu? Obrigada E é isso aí Já tá meio organizada A sala tá meio organizada Né? Eu vou dar uma lavadinha Nessas louças Que tá aqui na pia Roupa do varal Não vai dar pra tirar Porque tá Tudo molhada Eu vou dar só uma limpada Aqui No fogão Nas coisas Eu vou ver se o frango O frango ainda não gelou Mas acho que eu vou colocar ele No micro-ondas Pra dar uma acelerada Pra descongelar Então eu vou limpar aqui E Bora comigo Eu lavei a louça Tá ali a loucinha pra guardar Aqui eu já vou começar a fazer meu almoço Então eu vou fazer um franguinho aqui Com esse meu assado da Quinor Esse aqui é o sabor caipira Vou fazer assim com batatinhas Com cebola também O meu é filé de coxa E a cozinha eu não limpei ainda Só Dei uma varridinha aqui Lavei a louça Porque eu não gosto de fazer almoço Com a pia cheia de louça O fogão já tava limpinho de ontem Ah Deixa eu falar dessa sacolinha aqui Que muitas me perguntam Eu sempre deixo uma sacolinha pendurada aqui Que é onde eu vou botando o lixinho da cozinha Aí eu tiro Amarro aqui E jogo fora Então eu não tenho lixinho Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz Eu já fiz o arroz Ele tá ali cozinhando Tá aberto Mas depois eu já Coloco uma tampa Aquela panelinha ali Toda queimadinha É panelinha de fritura Tá meninas Então Ignore O meu frango Está quase Tô quase tirando ele do saquinho Aí a pia tá um pouco bagunçadinha Depois eu tô pensando em dar uma Uma lavada na cozinha E eu vou mostrar pra vocês Como que eu limpo Essa parede aqui Essa aqui tá bem sujinha Não dá pra perceber Mas olhando assim Na câmera não dá pra ver Mas tá com uns pingadinhos De gordura E que engordura bastante E o rodapé ali Que engordura muito Lá Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra limpar E deixa eu mostrar Que fofura Que eu fiz Esse vasinho Eu deixei ele aqui Em cima do forninho Mas ele não fica aqui Ele fica em cima do fogão Muito bonitinho Paguei R$3,50 Nessas Pimentinha artificial E nesse vasinho Custou R$1,00 Eu coloquei aqui Mas eu não deixo Aqui eu deixo E ficou assim Ó A pia Com bastante Loucinha Pra lavar E eu vou mostrar Pra vocês Como que eu Desengorduro A minha cozinha Como que eu limpo Ela E vou fazer isso Porque eu ia lá Pra casa da minha mãe Mas tá chovendo muito Então eu resolvi Dar uma geralzinha Aqui na cozinha Na lavanderia Eu não vou mexer muito Porque tá cheio de roupa Então não dá nem pra Chegar ali perto Vou deixar só aquelas roupas Secando ali Tá Eu vou mexer mesmo Aqui na cozinha Eu vou lavando Essa massa aqui E eu tava agora Falando pro meu esposo Que a gente Que é dona de casa A gente trabalha Muito mais Finais de semana Do que Dia de semana Pelo menos No meu caso É assim E Bastante Trabalha Muita coisa Né Mais Rida de dona de casa É assim A louça Tá tudo ali já Já lavei todas as pecinhas Do fogão O meu fogão Tá todinho assim Mas eu não vou limpar ele agora Primeiro eu vou limpar a parede E eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Então Na minha parede Essa tinta É uma tinta lavável Então mas Do jeito Do modo que eu vou fazer Pra você também Que tem azulejo Também funciona Do mesmo jeito Ela tá um pouco engordurada Ó Que faz um tempinho Que eu não limpo E E vou mostrar pra vocês Como que eu faço Eu já vou começar Então meninas Não vou nem esperar Eu vou começar aplicando O meu cifre Desengordurante Eu aplico na parede inteira Ó Aplico Pode ter dó De gastar produto Tá meninas Tá meninas Ó Tá vendo Eu deixo ela bem Encharcadinha Deixa eu tirar minha luvinha Daqui E vou aplicando Aqui também Ó Eu uso cifre também Na cozinha Nos armários Todos da cozinha E eu vou aplicando E assim mesmo Ele já vai descendo Aí eu pego Uma esponjinha Assim ó Com as cerdas mais durinhas E vou esfregando É necessário Eu usar vários produtos Mas não Só o cifre Tá limpando Ó Vou mostrar pra vocês Como que limpa Ó Só que a cozinha Dentro do fogão Não tem como evitar Como ficar De gordura É uma coisa que É de uma semana Assim Isso que eu não faço Tanto cintura Mas acaba ficando Estou na fase final Já estou enxaguando E eu já deixei a parede Ó Bem limpinha Limpei as duas paredes Limpei o cantinho Lá Que cai gordura Que fica tudo encardido Eu deixo bem limpinho Ó Esse fio aqui Esse cano aqui Do gás É bem complicado É Horrível Mas ele Né Vou fazer o que Negócio É trocar ele Com o tempo Então já limpei Vou colocar o fogão No canto agora Dele E ó Vocês veem que fica Super limpinha A parede Eu vou mostrar pra vocês Como que eu limpo A minha pia Tá Tá bem sujinha Ó Eu vou aplicando O cifre Desengordurante Aqui ó O meu Veja Não dá no que ele tá com papel de parede Mas como eu vou tirar Não tem problema Vou usar O cifre cremoso Na cuba Porque aqui na taneira E vou usar Uma escovinha Pra escovar ali também Vou colocar o cifre cremoso E vai esfriar E vai esfriar E vai esfriar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Super sem gordura. Limpei os armários, passei um paninho com cifre, também desengordurante. As paredes tá muito limpinhas. Saiu toda aquelas gorduras, ó, que tava aqui em volta do fogão. Tá tudo muito limpo, o fogão tá bem limpinho. E são, deixa eu ver que horas que é. Miria não. A Miria tá de palhaçada. São 2h26 da tarde. A gente, né, eu coloquei ali umas bexiguinhas coladas num quadro com durex. Porque eu vou comprar um bolinho pra Nicole, só pra gente tirar foto, assim, cantar um parabéns pra ela. Porque foi aniversário dela dia 18. E a gente vai comemorar hoje. Então, a sala tá assim. Aqui tá uma sacola de lixo que eu vou levar a hora que eu descer. Que eu vou no... Meninas, tô eu aqui com meu maridex. Olha ele ali, ó. Com a Miria. Fala oi. Fala oi, Miria. Miria, fala oi pras meninas. Miria. A Miria acabou de acordar, gente. Então, ela tá ainda sonolenta, né? Eu tô aqui lendo os comentários das meninas. Deixa eu colocar pra cá. Vou ficar segurando assim. Tô aqui lendo os comentários e vou mandar beijinho pras meninas que comentou esse último vídeo aqui. A Isis Araújo colocou assim. Paula, não se ofende. A mortandela crua. Aqui em Natal, a gente frita com um pouquinho, pouquíssimo óleo antes de servir com o pão. Ai, amiga. Eu já fiz isso. Eu fritava com margarina. Mas ela é defumada. Eu achei que não tinha necessidade de fritar. Mas valeu a dica. Viu? Um beijo pra você. Obrigada por ter comentado. A Margarise Andrade, minha amiga linda, beijo pra você. Que família mais linda. Que domingo mais gostoso. A Andréia Oliveira colocou assim. Oi, sou sua nova inscrita. Conheci seu canal ontem. Menina, vi os vídeos de comprinhas de um real. Fiquei impressionada quanto produtinhos bons e baratos. Dá pra fazer uma baita economia. Beijo pra você, Andréia. Realmente dá pra fazer uma economia muito boa. A Andréia Oliveira que comentou. A Teca Soares colocou assim. Amei o vlog. Faça mais comprinhas de um real. Ai, eu amo. Morro de inveja. Porque na minha cidade não tem. Adoro sua família. Beijo pra você, Teca Soares. Eu sempre vejo seus comentários. Mas eu nunca consigo comentar. Porque não tem opção de comentar aí embaixo. Mas eu amo cada recadinho que você manda pra mim. A Lia... Lili... Não, Lilia Almeida. Estou amando os seus vídeos. Beijo, beijo pra você também. Beijão pra você. Ai, que romântico. Ai, que linda. A Roberta colocou. Muito fofa a Miriam no fim do vídeo. Faz mais vlogs assim. Eu adoro. Beijo, beijo pra você, Roberta. Rosinalva Cabral. A Miriam é muito fofa. Muito legal. Beijos. Beijos pra você também, Roberta. Rosinalva Cabral. E é isso, meninas. Foram o vídeo que eu postei hoje, domingo. E daqui a pouco eu vou ler os comentários do outro vídeo que eu coloquei ontem. Mando mais beijinhos pra vocês. Tá bom? Pra M Alemanha. Nossa amiga, que sufoco. O carro quando quebra não é nada fácil. Linda a casa da sua amiga. Mas sou mais OP. A casa dá muito trabalho. Boa sorte no conserto do carro. Um beijão para suas filhas. São lindas. Um beijo pra você, Emmy. E já consertou o carro. Já tá tudo certinho. Obrigada, viu, amiga. A Cintia, minha amiga. Nossa amiga, que transtorno. Ainda bem que no final deu tudo certo. Isso mesmo, amiga. Beijão pra você também. Ana Paula Oliveira. Adoro seus vídeos. Viciei. Me adicionei no Facebook. Espero que me aceite. Vou aceitar sim. A hora que eu entrar no Facebook, vou te aceitar sim, viu, linda. A Deia Cristi. Amo seus vídeos. Todos os dias olho pra ver se tem algo novo. Ai, obrigada. Beijo pra você, Deia. Jaciara Lima. Amei o vlog. Beijo, beijo pra você. Jaciara e pra sua filhinha linda. A Elaine Gomes. O vlog é tudo de bom. Beijo pra você, Elaine. Linda. Sempre com muito carinho aqui. Adoro seus recados. A Teca mandou mais um recadinho. Beijo pra você, Teca. Ela colocou. Tava com saudade de você. Ai, eu também fico morrendo quando eu não gravo, gente. A Maria Anice Silva. Ai, amiga, você é uma linda. Você já mora no meu coração. Sabe disso, né? Amiga, nem falha. O carro quebrado. O meu tá na oficina também. Mas o carro é assim mesmo. Gastamos muito com ele. Esse feijão seu deve ter ficado uma delícia. Que lindinha a milha. Beijo. E ficou mesmo, viu, amiga? Muito bom. A Lina e a Ana Júlia Rezende. Adorando os seus vlogs. Beijo, lindas. Obrigado. E é isso aí, meninas. Beijo pra todas vocês que comentam no meu canal. E mandam sempre um recadinho com tanto carinho que eu fico. Que amor. Então é isso. Eu sempre vou mandar beijo pros dois últimos vídeos. Quando eu estiver fazendo vlog. Ai eu mando beijinho pra vocês. Tá bom? Beijo. Bem simplesinho, ó. Eu grudei umas bexiguinhas aqui. Não vai vir ninguém aqui. É só a gente mesmo aqui em casa. Eu e as crianças. É que você já viu, né? Caso que tem criança sempre tem que ter alguma coisa. Aí eu coloquei os pratinhos. O bolo. Com a velhinha. Aí ali eu coloquei uns copinhos. E aqui eu tô assando a pizza. Então é isso. A nossa festinha vai ser assim mesmo. Bem simplesinha. Bem família. Só pra gente comer uma coisinha agora no final da tarde e tirar uma fotinha. Que a gente olhe. Então é isso. A Miria já tá toda empolgada. Né, Miria? Criança já viu, né? Já faz uma festa com um bolinho. Já é uma festa. Já sei. Vou colocar lá na mesa pras crianças comerem. Você, nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Com quem será que a Nicole vai cantar? Vai defender, vai defender se o cliente o ideal vai receber. Ele aceitou, ele aceitou. Tiveram dois cilindros e depois se aço falou. Sopra a Nicole. Pagou. A Miria já soprou. Eu vim testar a minha chaleira. Aí eu tô aqui com a Pietra. Fala oi, Diva. Oi. A gente já comeu pizza, já comeu bolo. A Pietra está lavando a loucinha. E escutando música porque ela é Belieber. Ah! Você é Belieber, Pietra? Só desde deslinhado. Isso é muito legal. A Pietra, ela é Belieber, gente. Ela curte o Justin Bieber. E ela adora. Então, ela tava aqui escutando a musiquinha dela, lavando a loucinha. Eu falei pra ela parar com a música. Porque senão ia ter que ir, né? O vídeo ia ser excluído do YouTube. Aí eu tô aqui testando a minha chaleira. E ela tá pitando. Eu só liguei ela pra testar. Tchau, mãe. A Pietra veio correndo com medo. E eu achei o máximo. Parece um grito de uma criança. E a Nicole? Fala oi, Nicole. A Nicole foi aniversariante do dia. Então, meninas. Eu só liguei pra testar. Eu adorei. Ai, meu Deus. Aí a gente vai terminar de limpar aqui. Não sei se a gente vai sentir fome. Porque a gente comeu uma pizza, comeu um bolo, tomamos um refrigerante. A gente tá tudo assim, estufados. Minas vezes tô amarela. Porque na minha sala... A luz é amarela. Oi. Oi. Dá tchau pras meninas. Oi. Fala assim. Tchau. Até o próximo vlog. Fala, Miria. Vlog. Solta beijo. Dá boa noite pras meninas, Ni. Boa noite. Isabela. Então, minhas lindas, deixa eu ir aqui pra cozinha. Ah, aqui tá clarinho. A cozinha está limpa. Pia tudo limpinho. Fogão, Cachaleira, que eu achei muito lindo. Pietra. Nika. Que foi aniversariante. Então, boa noite. Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Clique em gostei. E... Boa noite. Dá boa noite, Isabela. Miria. Boa noite. Tchau. 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 Obrigado.